E você, já notou alguma mancha pelo corpo que possa indicar câncer de pele? O fato é que muita gente tem sintomas da doença e nem sabe. Foi pensando nisso que os profissionais do Ambulatório Médico de Especialidades, o AME e o Presidente Prudente, organizaram hoje um mutirão de atendimento. Apenas alguns minutos no consultório são suficientes para realizar o diagnóstico. E o paciente já sai com receita e a indicação para o posterior acompanhamento médico. Esse pessoal que está aqui veio para o mutirão contra o câncer de pele. Ninguém quis perder a chance do exame de graça. Se for marcar demora muito, né? O mutirão é mais rápido, né? O câncer de pele pode aparecer em qualquer pessoa, em qualquer idade. Tem muita gente que tem câncer de pele e não sabe. Segundo os médicos, cerca de 60% dos pacientes que acabam passando pelo mutirão descobrem a doença. Ano passado, dos 227 exames, mais de 40 deram positivo para câncer. E por mais que exista cura, o dermatologista, que é coordenador da campanha, alerta. O tratamento contra qualquer tipo de câncer é sempre complicado. O câncer de pele, existem alguns tipos de câncer de pele, né? Tem alguns que são menos graves, eles têm uma destruição mais local e tem outros que podem realmente levar à morte. A gente sempre acaba entrando com cirurgia, às vezes é necessário uma radioterapia, algumas terapias mais invasivas, né? Por isso, é fundamental prevenir. Principalmente agora no calor, na nossa região, que é bastante quente, o sol é bastante forte, bastante intenso. Tem que tomar bastante cuidado, usar o protetor solar para evitar esse dano celular que pode causar o câncer de pele. Tem que tomar bastante cuidado. Tchau. Tchau.